Música Essa aqui é a FX Cadê ela? Ixi, ela tá atrás dos pau lá, cara Aí galera, uma rolinha lá, ó Ai, caramba Pô, tá rolinha, galera E voou Voou, fui ligar o celular, tá vendo? Porque eu não gosto de usar celular Aí disso Aí galera, 120 metros Ventando bastante Afinal, ele acerta ela lá Wow, uma mosca Vem, 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 vem Pego bem no pescoço, manda que ela ficou lá Vamos lá buscar Uma rolinha Ai A A Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.